Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez eu não estou sozinho, porque eu trouxe comigo o meu amigo Mongo! Mongo! Lindo! Sim! Ele me agrediu, meus amores! Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal e também ativa o sininho das notificações! Isso aí, agora bora iniciar essa aventura, meus lindos! Aqui no canal! Nós vamos ser um super-herói de fogo e eu adoro, acho máximo! Eu adoro! Super-heróis é todo, 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 todo! É tudo de bom! É, nesse jogo mesmo, maravilhoso! Então bora iniciar, já estou preparado, preparado! Desenha um caminho para atirar os inimigos ou objetos, esse é o espírito! Esse é o espírito! Eu não sei, acho que tem que fazer um caminho para atirar! Como assim? Opa! Para fazer um caminho, né? Gente, eu estou tentando entender como é que... Risca! Ah, é assim, ó, saquei, ó! É, tem que riscar! Pô! Ah, mas... Na cabeça, Drongo! É! Muito bem! Muito bem, eu estava aprendendo os poderes, é por isso, tá, meus amores! Nossa, que legal, né, Drongo? Não me levem a mal, muito legal! Bom, agora eu tenho que acertar aquele que está ali em cima, não é? É fácil! É só a gente fazer um mega caminho, assim! Bum! Fantástico! Já era, já era, pois é, é, é! Olha ali, o rifle! Não, a gente não vai resgatar essas coisas, não! É feio, né, Drongo? É feio demais! Eu me recuso! Ai, agora são quatro! Ai, 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 agora! Mas não vai ser difícil, a gente só precisa fazer assim, ó! Eita, também não pode ser... Ai, meu Deus! Não sei, não! Não! Oh, deu até mais força! Tudo calculado! Você foi bom, hein? Eu sei, obrigado! Eu sou, não! Sorte que eu estou aqui, né? Não! Ajudando! Claro que não! Hã! 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 Vamos alegrar! Hã! 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 Deixa eu cantar! Credo! Vamos embora, amores, agora! Não vai ser... Opa! Nossa! Bem na cabeça! Eu sou ótimo! Ó, agora tem que tomar cuidado, porque tem essas barreiras, e essas barreiras... Opa! A gente não pode fazer muita coisa! Tchum! Tchum! Bem na cabeça! Super fantástico! Fantástico! Ha! 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 O poder do Super X, ele é imune aos seus poderes! É, tá! Ha! Ele até pode ser imune aos nossos poderes, ele realmente é imune aos nossos poderes, mas ele não é imune aos objetos que caem. Ha! 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 Na cabeça! Ha! Like e se inscreva, porque os objetos estão a nosso favor! Dois beijos! Ha! 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 Dois beijos! 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 eu vou tentar. De novo? Ai, como é que você vai fazer? Esse aqui não pode acertar porque é um refém. Então a gente acerta o lá de cima, assim, ó. Ah, bom, fácil, né? Fácil, fácil, mole, mole. Fácil, fácil, mole, mole. Hey, hey, oh, oh. Hey, go, let's go. Ó, nós temos agora que acertar o moço que dá lá em cima, na montanha. Ah, é só jogar uma... um fogo por baixo, no meio da caixa. É, a gente tem que fazer assim, quebra a caixa e acerta ele. Pum! Uhul! Uhul! Levou pra longe. Fantástico! Ah, esse aqui pra mim é um dos melhores poderes que eu tô amando. Eu amei. Eu também. Nós temos que passar bem ali no meio. Nossa, que difícil. É, na verdade, opa. Opa, bem nas pernas. Não interessa, tá ótimo. Legou bem nas canelas. A gente desbloqueou um novo herói chamado Super Portal. Fantástico. E eu já vou desbloquear, mas eu não vou trazer nesse vídeo, não. É uma oferta especial. Vocês têm que deixar o like, se inscrever se querem, tá, mojo? Aí eu trago. Like, se inscreva se querem. Eles querem. É a continuação. Pronto para um super truque que combina com seus poderes engenhocas. 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 Não sabe falar, ah, mongodino. Oh! É só a gente fazer assim. Opa. Oh, você errou. Join. Uhul. Pronto, cortei. Cortou. Ele caiu no penhasco. Boa. Bom, agora nós temos que derrubar a caixa. É fácil. É fácil. Posso eu? E você o quê? Vai lá por cima. Pronto, corta. Deu. Caiu. Fácil, fácil. Eu gosto assim, gente. Gosto que faça bastante manobras do nosso poder. É, deu super certo, porque eu estou no comando. Ah, mas era muito fácil. Para, meu mérito. Meu mérito. Aqui, essas barreiras a gente não pode encostar. É só ir lá pelo meio. Só que tem que ter também coordenação, motor e facilita. É, você foi bem retinho. Agora o poder vai dar várias voltas. Ah, ele saiu pulando, né? Sim, sim, sim. Pegou bem no popô dele. É, no popôzinho. Nossa, agora nós temos vários reféns e não pode encostar. Não pode pegar ele, você tem que vir aqui por cima retinho e puf. Sim, vamos lá então, meus amores. A gente faz assim. Opa. Opa, aqui tem que tomar cuidado. Põe na cabeça dele. Aê. Nossa, foi bem na cora. É, porque a gente não pode encostar nos reféns. Eles não podem cair, não pode machucar, não pode fazer nada. Ficaram certinho ali. É porque eu calculei, né, baby? É. Colar de beijos. Vamos lá, porque agora a gente tem que dar um jeito de empurrar isso aqui. Só que aqui em cima, gente, o poder não aceita. Não dá pra levar o poder lá. Dá sim. Não dá, isso aqui é imune ao poder. Tá imune ao poder. Como assim? A gente tem que bater esse negócio aqui, ó. Pra ver, gente. Puh. Ai, mais forte, Drongo. Puh. Uhul. É. Incrível. É que aqui em cima não dava. Dava imune ao poder. O vilão deixou imune. Você é um super herói, um super maneiro. Super espirte, você parece super maneiro. Aí em cima era o nome dele, não tinha necessidade de ler. Mas é o quê? Mas tudo bem, né, amor? Isso, ó. É fácil aqui, a gente só faz assim, quer ver? Pum. Uou. Charles, ele ficou descansando. Ele não morreu, minha gente brasileira. O que que eu faço? Não morreu? Como assim? Quase assim, ó. Ó, e você vai acabar com ele. Fantástico. Eu fiz assim, ó, um negócio e deu certo. Oh, claro, né? É assim que funciona, amor. Um monte de manobra. É. Ah, nós temos que empurrar novamente essa caixa. Não me parece muito difícil, amores. Por quê? Não sei. Então vou fazer assim, ó. Uou. Muito bom, Drongo. E esmagamos a cabeça dele. É, tadinho. É, ele tá lá preenchado lá embaixo. Deu até pena. Brincadeira, não deu, não. Super Diamond é tão duro como uma rocha. Ele não vai cair assim fácil. Nem as suas falas. Eita, gente, ele é, ele é uma rocha, ele é muito forte. É. Então a gente tem que fazer assim, ó. Pum. É. Explodiu ainda. Ele só não é mais forte que a gente. Então ele veio parar aqui em cima. Olha lá, ficou pendurado. Ele veio aqui em cima de novo. Fez assim, ó. Pum. Caiu lá embaixo, saltou e voltou. Nossa. A TNT está embaixo dele. Como é que você vai fazer, amigo? Achei. Tô. Ah. Super. Muito bom. Falta. Foi demais. Ótimo. Ah, e agora tem um refém, meu Deus. E agora? Eu acho que a gente não precisa explodir a TNT, porque se explodir, vai atacar ele também. Então a gente pode fazer o seguinte, gente, ó. Calma. É. Ó. Pronto. Eu nem gostamos na TNT. Ela não explodiu. Ela está plena. Ela está bonitinha. É. É mesmo. Mas, meus amores, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, meus amigos. Ai, que peninha, né? É. Muita pena, mas hoje eu vou fazer assim, ó. Tá bom? Então é isso. Caíram. Um beijo, um queijo, like, se inscreva e também... Atine os sininhos. Atine o quê, querido? Ative. Eu falei ative. Atine. Ative os sininhos das notificações. Notificações. Isso aí. Um beijo do Drango. E um beijo do Mongo. Tchau, meus amores. Eu jogo vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.